Eu adorei B-Movie quando eu era mais novo e vi pela primeira vez Quem não iria gostar de ver os seus maiores ídolos do YouTube caracterizados de abelhas Num divertido filme cheio de trapalhadas e marmeladas Mas assistindo novamente esse filme adulto Eu percebo que é um dos filmes infantis mais bizarros e desconfortáveis que eu já vi Além do fato de que nesse filme de abelhas Quase nenhuma informação sobre abelhas é verdadeira Rola também um clima muito esquisito entre uma abelha e uma humana Dá vontade de enfiar um ferrão no meu olho Enfim, vamos relembrar e analisar essa obra extremamente perturbadora Barry é uma abelha comum que acabou de se formar na faculdade das abelhas E ele já foi levado pra fazer um tour pra decidir o primeiro emprego dele Isso daí já não tem lógica nenhuma Porque deixa eu te contar uma coisa sobre as coméias Sabe aquele McDonald's que pra homenagear as mulheres no dia das mulheres Deu folga pra todos os homens E deixou a loja sendo operada só pelas moças? Uma coméia funciona basicamente assim Só que lá é dia das mulheres todos os dias Os homens não trabalham A vida deles é basicamente procriar e morrer E sim, eles morrem depois de realizarem o coito Pênis deles explode Curiosamente são as duas coisas que o jovem mais quer hoje em dia É transar e morrer É o casamento perfeito entre útil e agradável Enfim, mesmo sendo macho, Barry precisa arranjar emprego E apesar de ter várias opções bacanas de emprego Tipo ser torturado numa roda usando um chapéu ridículo O Barry fica muito desanimado com o fato de que eles só podem ter um único emprego durante a vida toda E também não faz sentido ele ficar desanimado Porque a abelha vive no máximo uns dois meses Do que você tá reclamando? Sua vida passa a não piscar de olhos Eu faria coisas inomináveis pra ter que trabalhar só dois meses e depois ir de berço E antes de decidir o seu emprego vitalício Barry decide voar junto aos ases de pólen Que é uma tropa de abelhas que collectam o néctar das flores e polinizam elas O Barry é muito curioso em relação ao mundo exterior Mesmo que a maioria das abelhas tenha medo de ir lá fora Principalmente por conta dos gigantescos humanos E isso estranhamente é muito parecido com o plot inicial de Attack on Titan Enfim, como o Barry prefere correr o risco de morrer do que ter que trabalhar por dois meses Ele voa lá pra fora Depois de coletar o néctar de algumas flores As abelhas confundem bolas de tênis com flores Como? Tanto a aparência como o cheiro de uma bola de tênis Não tem absolutamente nenhuma similaridade com a de uma flor Depois vem reclamar que tá correndo risco de extinção Estúpida desse jeito O Barry fica preso em uma dessas bolas e ele acaba sendo rebatido pra longe Dois meses é muita expectativa de vida pra eles Enfim, depois de ter sido arremessado pela cidade e ter se livrado da bola A chuva começa a cair e pra se livrar dela O Barry se abriga no apartamento que estava com a janela aberta Lá dentro os humanos tentam matar o Barry, mas surge uma heroína pra salvá-lo A Vanessa Que inclusive foi a mesma pessoa que deu uma raquetada nele Mas dessa vez ela impede que o seu namorado Kenneth mate o Barry É a Luisa Mel das abelhas O que é um pouco estranho, porque a Luisa Mel que deveria ser a Luisa Mel das abelhas Tendo em consideração o nome dela O Barry fica muito encantado com a gentileza dessa humana e ele pensa em agradecê-la Apesar de existir uma lei no mundo das abelhas que proíba elas de falarem com seres humanos É a lei mais importante no mundo das abelhas Mas o filme nunca explica por que elas criaram essa lei Por que é tão perigoso elas conversarem com os humanos Quer dizer, uma abelha acabou de se apaixonar por uma ser humana Talvez seja por isso E aí faria sentido, porque se ele não tivesse falado com esses humanos Esse filme não existiria E eu não estaria aqui com a cara pintada de amarelo Quando o Barry começa a falar com a mulher ela quase tem um infarto E sinceramente eu não entendo muito bem esse espanto Nesse universo as abelhas tem feições bastante humanas Olho, boca, nariz, parece de gente Cabelo, elas usam óculos, ternos Estranho seria se essas aberrações com cara de emoji não falassem E outra coisa, se os humanos sabem que as abelhas parecem mini pessoas Que compraram treino de bunda da Graciane Barbosa Como que eles tão ok em matar elas? Como que cê tá ok em matar mini pessoinhas amarelas Que tão carregando maletinha usando óculos? Vão de terninho pro trabalho Cês são meio nazistas A Vanessa oferece um café e um bolo pro Barry E eles batem um papo O Barry então volta para sua colmeia Completamente apaixonado E o seu melhor amigo fica desgraçado da cabeça Ao escutar a história do Barry Uma abelha apaixonada por uma pessoa É muito pior do que um ser humano com tesão na estátua da liberdade Porque pelo menos a estátua da liberdade é da nossa espécie Mas, por um outro lado eu entendo um pouco o Barry Porque todas as abelhas da colmeia dele São primas dele E todas elas tem esse cabelo horroroso de mãe racista No dia seguinte o Barry volta a encontrar a Vanessa E explica pra ela como as abelhas lidam com as pessoas Tentando matar elas o tempo todo Você controla como qualquer emoção Ódio, inveja, luxúria Que luxúria? Cê realmente tá pensando em transar com uma pessoa Sua abelha filha da puta? Primeiro, como exatamente ele pensa que vai fazer isso? Segundo, ele sabe que ele morre ao fazer isso? Terceiro, como que a classificação indicativa desse filme É livre pra todas as idades? No mercado Barry descobre que os humanos comercializam O mel que as abelhas batalham tanto pra produzir E ele fica completamente revoltado com isso Então de noite ele espera no depósito do mercado Pra tentar descobrir de onde tá vindo esse mel Ele tem uma batalha contra o empacotador Na qual a abelha surpreendentemente sai vitoriosa E o rapaz rendido diz que o mel vem das fazendas mel O Barry voa atrás do caminhão das fazendas mel E aproveita pra pegar uma carona nele Chegando na fazenda ele fica abismado com o que ele vê Primeiro que tem dois apicultores zombando das abelhas Chamando elas de burras como se elas fossem animais racionais Quer dizer, nesse filme elas são Mas eles não sabem disso ainda E de fato elas são meio burras mesmo Porque elas seguem tão à risca essa regra de não falarem com os humanos Que elas preferem sofrer em silêncio Nesses campos de concentração de apicultura Do que simplesmente chegar pro ser humano e falar Não Legal, era o que você queria Eu, Fumazil 3000 Fumazil o quê? É sério Que de Fumazil 3000 A palavra que você teve dificuldade em entender Foi o 3000 E que merda de nome é Fumazil 3000 Parece nome de vape O Barry fica atônito com as condições de trabalho das abelhas E tira várias fotografias pra levar isso pra comunidade das abelhas Só não sei com que câmera que ele tirou essas fotos Porque ele não levou nenhuma Se bem que nesse filme as antenas das abelhas funcionam como receptor de sinal de celular Então eu imagino que os olhos delas podem ser câmeras fotográficas e o cu impressoras O Barry então decide processar a humanidade por exploração das abelhas e comercialização ilegal do mel delas Com a ajuda da Vanessa eles dão entrada no processo judicial e vão ao tribunal Isso chama bastante atenção da mídia porque ninguém sabia que a abelha falava O que novamente não faz sentido nenhum Como que elas tão sendo exploradas há séculos e nunca falaram nada? Como que elas viram a gente abolindo a escravidão e não acharam que seria uma boa oportunidade Pra elas também dizerem que elas não gostam daquilo que a gente tá fazendo com elas? Talvez eu esteja levando a sério demais um filme infantil Mas esse filme perdeu a chance de ser tratado como filme infantil No momento em que existe uma tensão sexual implícita Entre uma abelha e uma humana Que às vezes nem é tão implícita assim E o caso que o Barry apresenta não só é muito fraco Como não tem absolutamente nada a ver com a exploração das abelhas Ele critica que a indústria do mel utiliza da imagem do urso Um animal que ataca a colmeia Pra produzir embalagem onde eles colocam o mel Ele critica a apropriação cultural do vocalista do The Police Que tem o nome artístico de Sting Ou Ferrão em inglês Ele também critica um ator que faz propaganda de mel porque ele é descontrolado Nada disso tem a ver com a exploração das abelhas A evidência mais forte dele que são as fotografias das abelhas De fato sendo exploradas nunca são apresentadas Mas mesmo assim o júri parece estar do lado das abelhas nesse primeiro momento Após o primeiro dia de julgamento O Barry vai jantar na casa da Vanessa E o namorado dela entra bem na hora que a Vanessa e o Barry estão brindando E essa cena faz parecer muito que a Vanessa tá traindo o namorado dela com uma abelha Porque ela fica muito sem graça como se ela tivesse sido pega fazendo algo que ela não deveria Talvez ela realmente seja bissexual Eu só tenho certeza que a abelha não tá transando com a mulher porque senão ele teria morrido Será que quando os zangões vão no funeral de um outro zangão que morreu por ter transado Eles ficam tipo... O Kenneth, o namorado da Vanessa, fica muito bravo com o Barry Que tá claramente tentando roubar a namorada dele Então quando o Barry vai no banheiro pra fazer xixi Porque por algum motivo ele é uma abelha que faz xixi na privada O Kenneth tenta assassinar o nosso querido Barry Mas surpreendentemente ele tem imensa dificuldade em fazer isso Eu não sei porque nesse filme ninguém consegue matar a porra de uma abelha A Vanessa ainda aparece pra ajudar o Barry E de quebra ela termina com o Kenneth É muito bizarro como esse filme realmente parece encaminhar pra um desfejo romântico Entre a abelha e a humana Por que o filme fica se livrando dos obstáculos que estão no caminho pra esses dois ficarem juntos Para de fazer isso No segundo dia de julgamento o advogado da defesa vem muito mais preparado Ele questiona a natureza da relação entre o Barry e a Vanessa O que também não tem absolutamente nada a ver com o tema do julgamento Mas é um ótimo questionamento É bastante válido porque eu acho que se você for furry Automaticamente tudo que você diz num julgamento é anulado E ele relembra a todos que as abelhas de uma comeia são todas filhas de uma mesma rainha E tecnicamente elas estão cometendo o incesto o tempo todo O que novamente não tem nada a ver com o tema do julgamento Mas também é um bom ponto Se você for fã da família sacana todos os seus argumentos deveriam ser invalidados automaticamente também E isso enfurece o amigo do Barry, o Adam, que pica a bunda do advogado e a sessão precisa ser encerrada mais cedo O Adam vai parar no hospital onde fazem uma transfusão de mel nele E isso não tem o menor cabimento porque a abelha tem sangue correndo pelas veias, não mel Não é porque mel é o que elas mais consomem que elas vão ter sangue de mel Você não faria uma transfusão de corote de melancia na abelha e belinha, por exemplo? No outro dia o Barry finalmente apresenta um argumento sólido Ele leva um fumegador usado nos campos de apicultura e mostra como as fumaças afetam as abelhas E o júri decide a favor das abelhas É muito bacana que foi só no terceiro dia que o Barry lembrou das abelhas sendo literalmente exploradas Quando ele já tinha ficado os dois primeiros dias de julgamento reclamando de apropriação cultural Os apicultores estavam certos esse tempo todo As abelhas são estúpidas Como exigência o Barry demanda que todos os campos de apicultura sejam fechados E que todo o mel já produzido seja devolvido às abelhas E que também parem apropriação cultural e parem de usar trocadilhos envolvendo o universo das abelhas E nisso daí a Luisa Mel ia ter que mudar de nome É isso que você ganha por ter passado a vida toda defendendo os animais Porém as coméias ficam com tanto mel que as abelhas encerram toda a produção de mel E isso faz com que elas parem de polinizar as flores também Logo todas as flores e árvores do mundo inteiro morrem E não é assim que funciona o filme As abelhas produtoras de mel não são as principais polinizadoras da natureza As abelhas selvagens que aliás não produzem mel são muito mais importantes para esse papel Como que ninguém da produção se deu ao trabalho de passar uns 5 minutos lendo a wikipédia E outra coisa, essas novas leis de direitos das abelhas deveriam afetar só os Estados Unidos Como que as flores do mundo inteiro estão morrendo também A Vanessa fica maluca com o Barry porque ela tinha uma floricultura que agora fechou por causa das flores que morreram O Barry então se lembra que a Vanessa vai assistir ao desfile das flores Que é um desfile de arranjo de flores que acontece todo ano E o desse ano vai ser muito especial porque nele estarão os últimos exemplares de flores do mundo E eles acharam uma boa ideia arrancar elas para exibir num desfile de meia hora Então Barry e a Vanessa se infiltram nos bastidores desse desfile Matam uma pessoa e roubam um carro alegórico cheio de flores Eles levam as flores até um avião para poder transportá-las de volta para a colmeia do Barry Onde as abelhas polinizariam elas Mas... Por que elas tem que ser polinizadas especificamente lá? As flores do mundo inteiro estão morrendo Por que ele não pode polinizar elas ali mesmo? Ao invés de ter que pegar a merda de um avião Enfim, durante o voo o piloto anuncia que devido ao clima de Nova York A viagem iria atrasar em algumas horas Mas eles não tem essas horas para esperar porque as flores iriam morrer Então Barry decide falar com os pilotos Mas eles se assustam com a presença de uma abelha na cabine Uma grande confusão e muitas atrapalhadas depois Os dois pilotos acabam nocauteados no chão Porque novamente ninguém consegue matar a bosta de uma abelha A Vanessa assume o controle do avião mesmo não sabendo pilotar E as abelhas após ficarem sabendo da situação através do noticiário de abelhas Vão todas ajudar a pousar o avião Elas se posicionam abaixo da aeronave para aliviar um pouco do peso E deixar o avião mais fácil de controlar O que simplesmente não existe Porque primeiro, a abelha não voa tão alto quanto o avião E segundo, elas não teriam força para aliviar o peso de um avião Se tudo isso de abelha se juntar, no máximo elas consigam Talvez levantar um bebê gordo Enfim, eles conseguem pousar o avião E as abelhas polinizam as flores que eles trouxeram Fazendo com que todas as flores que estavam mortas se ressuscitem do nada O que obviamente também não é assim como isso funciona As abelhas salvam o planeta e é assim que o filme acaba Ainda tem um epílogo onde a gente vê o Barry se tornando um advogado da causa animal Tem uma vaca reclamando com ele que os humanos só querem saber de pegar o leite dela E assim, muito legal, mas se todo animal desse universo fala Por que que eles nunca falaram nada para os humanos? Que tipo de masoquismo é esse? Eu simplesmente odeio o universo desse filme E tendo em vista que as abelhas ficam tontas com a fumaça Eu proponho que todos virem fumantes Tchau, tchau